Até mesmo antes de apresentar ela, eu queria dizer que só de saber que eu já faço parte da campura de uma forma, que eu já sou responsável por estar na história de outras pessoas, isso arrepia. Isso arrepia de cada dia negado, e de novo, e de novo. Vocês devem estar com muito orgulho dela, vocês me proporcionar esse momento pra ela e tudo isso que está acontecendo, desde a participação somente na música, e que graças a Deus, meu Deus, salve, sempre meus dois, sempre meu Deus. Eu quero que vocês recebam, são muito carinhados, e vão muito tatuados à nossa diva, nossa rainha periódica. Dava tá aqui, irmão! Dava tá aqui, o corpo dela em mim, pra gente estar jogando um aluno. Vamos ver pra cá, Thabba! O mundo, obviamente, é a minha faixa favorita, talvez um aluno. Talvez alguém tá pôr, né? E que a Thabba tá... Não, eu vou ter pressionada! Eu vejo, gentilmente, você deu... Tem um defeito! Que muitos de vocês verão, que o vídeo da Thabba tá andando no letrano. E que a Thabba tá andando no letrano. Uma criança no bloco, impossível não ser funcionada. E a Thabba tá andando no letrano que nós assistimos. E a Thabba tá andando no letrano. E a Thabba tá andando no letrano que eu tô falando, e talvez ele não tando no letrano do seu celular, o flash da sua prima, seja lá o que for. E a Thabba tá andando no letrano que eu tô falando, pra mim, assim, tem gente. Boa noite. Mas se, tem gente. Tem gente? Tá andando na letrano. SALBBA! O que é 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 a Thabba tá andando no letrano? E aí O que é isso? 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 O que é isso?